Festa-feira aqui na Avenida Luiz Boale, registro de acidente atropelamento, mais precisamente, está aqui o Adalto, ele que é policial militar. Adalto, o que foi que aconteceu aí? Eu transitava centro-bairro quando um veículo me colheu, me jogando em cima de um outro veículo. Até amassou o outro veículo. Porém, eu pedi ao proprietário do veículo, que mora próximo, para fazer uma perseguição ao outro veículo. O referido cidadão negou a fazer isso. Eu levantei do chão, vi a minha situação, mas deu para mim ir atrás. Adalto, você teve escoriações aí que vai precisar ser medicado, né? Positivo. Persegui o cidadão, ele parou a um quilômetro, mais ou menos, do local, e eu consegui fazer a prisão do cidadão. Tá certo. Aí o Adalto, ele que foi a vítima desse acidente, é policial militar também. Bom, diante do exposto, pelo que foi dito aí pelo cabo Adalto, vamos efetuar a prisão do condutor do veículo, pela embriaguez, a remoção do veículo e, então, registrar o BO, a 14ª BRPC, para as providências subsequentes. A causa do acidente aí, com certeza, foi o alto estado de embriaguez do condutor do veículo. Com certeza. Tem a qualificação do cidadão aí, cara? É, Paulo Henrique Borges, ele é inabilitado. E ele argumentou alguma coisa com a polícia, por que estaria nesse estado? Não, só falou que ele é conhecido por café e que é inabilitado. E o veículo? Como é que ele tomou posse desse veículo? Pelo que a documentação consta, a documentação consta que ele é de propriedade de uma locadora. Porém, o Paulo alega que ele comprou o veículo, porém ainda não transferiu. Como é que é o nome dele mesmo aí? Paulo Henrique Borges. Paulo Henrique é o conhecido do café. Vamos tentar uma conversa com ele ali, né? Porque nós já podemos notar que ele está com certeza embriagado. Ô, Paulo Henrique, o que foi que aconteceu aí? Não, eu passei... Eu estou passando a bicicleta para machucar ele, entendeu? Aí eu vim num carro, aí guardei o carro e voltei atrás. Porque não tem lugar de guardar, sabe? Porque ele não guardava. Aí eu voltei... Paulo Henrique, onde é que você arrumou esse carro? Hein? Esse carro que você estava conduzindo e acabou atropelando o policial aí. Onde é que você arrumou ele? Não me lembro pro céu, não. Quem é o policial atropelou pro céu? O rapaz aqui, o cidadão que foi o adulto aqui, ele é policial militar. É, não. É trouxa porque... É trouxa porque... Hein? Ele estava caindo lá de bicicleta ali. Você trabalha? Hein? Você trabalha? Não, eu roubo, hein? É o mesmo amontador, hein? Hein? Eu roubo. Eu sou o maior ladrão que tem. Onde é que foi que você arrumou esse carro? Hã? Na zona. Ah, hein? De boa, hein? Eu sou ladrão, se não me querem... É café, hein? Paulo Henrique, conhecido com a fé, notório, o estado de embriaguez, né? Michael, quais os procedimentos a partir de agora? Pô, a partir de agora ele tem que ser conduzido, ele está preso, entendeu? Vai ser conduzido a presença do delegado aí. Vai ser submetido ao teste do bafômetro, lá no posto da Polícia Rodoviária Federal. E demais aí, só medidas administrativas. Agora a gente vai esperar o etilômetro armar. Quando ele armar para o teste, a gente manda ele soprar. E depois a gente faz a impressão ali. O senhor vai soprar. Tá aí, a Delva passando as instruções. Não está. Tá aí a Delva, o cidadão submetido a esse exame, porque visivelmente embriagado. Tá aí o aparelho de bafômetro. Ele parece não estar colaborando muito. Os policiais militares, a todo instante, dão instrução a ele de como é feito o exame. Ele parece que não está soprando. O correto é soprar. Parece que ele está sugando o ar. Parece que ele não está puxando. Agora sim, ele sopra com um pouco mais de força. Parece que o aparelho registrou. Vai ser impresso. E a quantidade que ele estiver de álcool no sangue vai ser relatado no boletim de ocorrência para providências posteriores das partes interessadas. Mas, como eu disse anteriormente, o cidadão parece que não querer colaborar muito. O teste tem sido repetido várias vezes. Não está conseguindo registrar. Há uma certa resistência por parte do cidadão. Agora mesmo, ele está puxando o ar. O correto é que ele sopre para que o aparelho detecte a quantidade exata de álcool que há no sangue dele. Ele, o tempo todo, de uma forma descontrolada, por causa do alto estado de embriaguez. Não é isso? Então, os policiais têm uma certa dificuldade de estar realizando esse teste do bafômetro aí. Ele já soprou aquele aparelho aí mais ou menos umas três ou quatro vezes. E parece que agora sim, o aparelho... Não, ainda não. A Delva não confirma. Não confirma. A resistência dele vem dificultando e muito os procedimentos, os testes que devem ser feitos após a prisão de um condutor de veículo alcoolizado, como neste caso, por exemplo, onde houve um acidente com vítima não fatal, né? Graças a Deus. E ele vai ser submetido mais uma vez ao exame até a hora que for detectado pelo aparelho a quantidade exata de álcool no seu sangue. E qual é o permitido? Finalizou o teste aqui, né? Odelva, é comprovado o que no teste? Aqui foi comprovado aqui 1.64 litros de ar expirado pelos pulmões. E qual é o permitido? O permitido é 0,10. Então o cidadão está muito acima. Ele deu 1,64. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto